E aí, Nilvan, eu queria fazer essa pergunta sobre, é provável que a disputa seja com Cícero também no palanque Lula, embora o PT esteja discutindo isso, ainda há discussão, parte do partido quer candidatura própria e tudo, mas você está pronto aí para fazer esse embate com o prefeito, com o Lula, junto? Acho que aí o problema é dele, né? A disputar o PT, porque o PT já disse que não quer ele e ele quer o PT, aí eu quero saber como é que vai terminar essa história. Perceba que está todo mundo se afastando do prefeito. O PT, ele chama o PT, oferece até cargo, aí o prefeito, no outro dia, reúne o diretório, nós não queremos ser o cargo, porque as pessoas não querem estar perto de uma gestão que parece que, nós estamos o quê? Porque, dois anos e três meses, falta um ano e pouco para terminar, mas nós estamos ou não estamos com um Senado de gestão que está se acabando já, já está perto de se acabar, quem sair por último apaga a luz, né? Porque não tem o que mostrar como é que Cícero vai disputar a eleição em 2024, porque quem está no poder, a missão é mostrar resultado. Me diga aí, você que está em casa, uma obra de importância que foi construída nessa cidade nos últimos anos, me diga, uma obra não é pintar um posto de saúde e depois não ter o médico, porque é assim, não adianta reformar um posto de saúde sem ter o médico, gaiola bonita não sustenta passarinho, como minha mãe sempre dizia lá no interior. Não adianta passar uma mão de cal numa escola e tem aí, parece que, 30 obras de escola parada desde o tempo de Luciano Cartacho e não tem a educação de qualidade, não tem um cuidador para os autistas, o prefeito está negando até isso. Então, uma gestão que não tem o que mostrar em nenhum aspecto na geração de emprego, no turismo, a não ser um milhão para a escola de samba lá do Dragão e da Real, que comeu o nosso Real lá em São Paulo. Você não tem na educação uma grande obra, você não tem na saúde uma grande obra, está tudo se acabando, as UPAs, um estado de abandono. Você não tem no transporte público, prometeram em 2020, aqui nesse estúdio, eu lembro do debate no segundo turno, e o prefeito prometeu ônibus mais rápido, com qualidade, novos, com wi-fi, para você ter internet, com ar-condicionado, e o que o prefeito entregou agora foi uma passagem a 4,70, né, torando no meio quem depende do transporte público nessa cidade. Então, quando chegar 2020, e é essa a avaliação que o povo já começa a fazer, 2024, é essa a avaliação que o povo começa a fazer. Quem está no poder tem que mostrar resultado. 2024, o prefeito de João Pessoa não vai poder só dizer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu estou planejando. Não, ele tem que mostrar o capital administrativo da sua gestão, com números, com obras, com serviços, e, concretamente, o que foi que mudou a vida do povo lá na ponta. Tanto quem mora na periferia, como setor produtivo, na questão de a prefeitura deixar de atrapalhar quem produz, quem trabalha para gerar riqueza nessa cidade. Então, nesse debate, a gente está pronto para fazer, e a cidade vai viver um momento importante, que é de optar por continuar. O prefeito da engorda da praia, o prefeito da passagem cara, o prefeito das promessas que não aconteceram, ou colocar alguém que realmente tenha capacidade e que conheça o sofrimento das pessoas, e que tenha uma visão hoje de João Pessoa, como nós temos, de saber onde é que o sapato está apertando, e o que é que a gente tem de mentes boas para reunir em torno de um grande projeto, para poder avançar nessa cidade. Está aí, Nilvan Ferreira, para a gente fechar, vou pegar com base nas suas informações, para lhe perguntar sobre prazos. A gente está no dia 13 de março, nós estamos no 13 de março, em relação ao seu retorno à comunicação, você tem ali um roteiro, uma previsão? Olha, Torres, eu queria já, ainda no primeiro semestre, já estar voltando ao ar, voltando às telas, tem conversas em relação a isso, e o seu roteiro político, que é das conversas que você disse que quer ter, com esses nomes todos, que estão postos aí no mesmo campo da política, quando é que você começa a fazer isso, só no segundo semestre, já começa agora, já tem feito, enfim, questão de agenda de Nilvan Ferreira, para a comunicação e para a política. A minha questão profissional, eu acho que em março agora eu defino, com muita calma, com serenidade. Pode retornar já em março, ou em abril. É, eu acho que defini em março, e se a decisão for de voltar, voltar em abril, já sabendo que eu preciso, eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, né, e que no ano que vem, quando for em junho, eu tenho que novamente me afastar, porque tem eleição, né, e o roteiro político. O roteiro político eu preciso agora, eu vou começar agora, de novo, andar à cidade, de forma intensa, como sempre fiz isso, né, estou no ar, mas eu ando à cidade, no ar eu ando à cidade, eu gosto de fazer as matérias da área social, que eu sempre faço, e vou continuar fazendo isso, independentemente de voltar para a televisão ou não, vou continuar fazendo isso, vivendo a vida da cidade, conversando com as pessoas, conversando com os segmentos, e na questão política, eu vou agora, eu acho que, com o retorno do presidente Bolsonaro, a gente começar a focar na questão do destino, em relação a 2024, eu quero estar muito presente nessas discussões, o que eu puder ajudar, inclusive, em outras cidades, eu acho que eu preciso ter uma opinião muito forte em relação a Bahia, né, eu preciso ter uma participação forte na campanha de Santa Rita, onde a gente também for o mais votado, Cabedelo também, se a decisão de Valber for disputar a prefeitura de Cabedelo, vai ter o meu apoio para andar com ele nos bairros, para que a gente possa eleger o prefeito comprometido com as pessoas. O Bolsonaro falou que ia fazer visita em João Pessoa, ia estar com você nesse início de debate? Quem? Bolsonaro? Não, não, agora não, primeiro a gente vai reunir o time para saber como é que a gente vai montar o nosso exército para as eleições, aqui, em Recife, em todos os lugares, aqui no Nordeste, a gente vai tentar fazer um trabalho muito forte, até para a gente ir quebrando algumas resistências no eleitorado do Nordeste, que é um calo para a direita, a gente tem que ter clareza nisso. Por falar exatamente em resistência, você acha que agora o candidato Nilvão Ferreira para 2024 já tem e é recebido por uma percepção diferenciada do eleitorado aqui de João Pessoa, algum preconceito que ficou mais evidente na sua primeira eleição, ora, você era um estreante em política, o que é que esse comunicador quer fazer na política? Você acha que já quebrou essas resistências e outros preconceitos, inclusive pelos meus cálculos aqui, você disputa a Prefeitura de João Pessoa formada em Direito, não é isso? É. Concluído o curso de Direito, os preconceitos que você sentiu em 2020, menos em 2022, você acha que já supera tudo em 2024? É porque faltava alguns segmentos da cidade me conhecer mais a fundo, me conhecer assim nos grandes debates sobre os temas mais importantes. Você acha que dialoga com eles agora? Eu acho que a campanha de governador me deu essa chance de alguns segmentos que já tenham assim uma certa desconfiança, rapaz, será que esse cara manja mesmo do assunto? Será que ele está antenado com o que a gente está aqui brifando alguns segmentos? Eu acho que eu tive essa oportunidade na campanha de governador, onde eu fui a fundo nas discussões de temas que, né, agora, disputar a campanha de governador com os nomes que disputaram, então, requer você ter uma certa capilaridade dos temas que estão ali apresentados. Então, serviu muito para isso. Eu me aproximei de muitos segmentos que eu não tinha essa proximidade. Eu venci a eleição, Luiz, para governador, em lugares onde eu perdi para prefeito. E aonde eu ganhei para prefeito, eu praticamente dobrei a votação em alguns bairros, onde, inclusive, investiram muito para tentar reverter. Então, eu preciso ter essa calma, essa cautela, eu preciso estar muito focado. Defino a questão profissional agora, a questão política eu vou continuar conversando com a cidade, conversando com o Valber Vigolino, conversando com o Cabo de Beto. Eu vou tentar, ainda mais com o vereador Carlão, com outros políticos que a gente conversa nos bastidores, sem poder nem dizer aqui publicamente, né, mas tem gente lá na Câmara que conversa comigo, fazendo avaliações. E o vereador Cícero conversando com o Nilbão Ferreira, é isso? Conversando comigo. Tem político ligado à gestão, conversa comigo, ó, me reserva, me dê reserva, porque eu sou da base, eu participo da gestão, mas aqui a situação está assim, assim, assim. E eu tenho que manter reserva. Mas eu vou continuar conversando, conversar com o pastor Sérgio Queiroz, que é fundamental nessa discussão. Enfim, ampliar e juntar gente que queira o bem de João Pessoa, essa cidade que a gente tanto ama, essa cidade que me deu tudo na vida, essa cidade que me deu carinho, conforto, acolhida, me deu a oportunidade de criar minhas filhas, formar minhas filhas aqui, e de ser o homem que sou hoje, com toda a capilaridade que tenho das coisas da vida. Eu agradeço essa cidade que, quem está em casa não está vendo, mas tem uma foto gigante aqui de João Pessoa, e que os olhos brilham quando a gente olha, porque essa é a cidade que a gente precisa cuidar, e é por isso que eu sacrifico até minha profissão para poder empunhar as bandeiras que eu preciso empunhar agora, porque no meu dicionário não tem esse negócio de existir, não. Eu preciso focar, resistir, e continuar defendendo aquilo que sempre defendi, porque a nossa hora, ela está próxima, em 2024 é um ano fundamental na nossa vida, viu? Tá aí, Nivão Ferreira, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, abraçar o empresário João Gregório, abraçar todos os amigos aqui, da equipe, segunda-feira essa hora, todo mundo trabalhando, a você, pela atenção de sempre, e ao povo de João Pessoa, Deus abençoe as famílias, e muito obrigado por ter assistido a entrevista. Beijo para todo mundo. Tá, agradecer a sua audiência aí, acompanhando o Frente a Frente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e até segunda-feira, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri